Qual música do Torture Point Se você quer que seja o próximo Music Video Eu queria Clipe para Down Bad E Guilty As Sin São minhas favoritas? Não Mas são músicas muito chiclete E aí eu acho que Que daria bom, tá ligando? Qual o seu top hoje? Não sei Eu sei que em primeiro tá Who's Afraid of Little Old Me Ainda Mas eu não sei Eu não sei meu top não Oi Bayou Eu não sei Porque tipo assim Ela é uma música muito boa E é uma música que tipo Ela fica na cabeça também Tá ligado? Ela fica muito na cabeça Mas eu tô com medo dela fazer Isso de single com Com vídeo da D'Eras Né? Eu pensei Não, melhor não, né? Deixa pra lá Deixa pra lá, né? Down Bad Tá irritando no TikTok Informação aí Cada dia eu descubro uma música Como nova favorita do Torture Poets Eu Não nova porque tipo O Who's Afraid me pegou desde o primeiro Assim, desde a primeira ouvida Já curti Você ainda ouve o Eternal Sunshine Folk No momento eu não escuto nada além do Torture Poets Então nada pessoal Porque Eu tava ouvindo só o Eternal Sunshine Aí a Beyoncé lançou o Cowboy Carter Eu tava ouvindo só o Cowboy Carter Eu fiquei muito viciada no Cowboy Carter Inclusive Aí agora a Taylor lançou o Torture Poets Mas eu não tô ouvindo mais nada Deixa eu ver, inclusive Que ali no Spotify Tem aquelas tretas de tipo Ver o que tu ouviu O tanto que tu ouviu tal coisa Não é? Aqui ó What's new? Não, não é isso aqui Fui errado Sua cápsula do tempo Em maio eu já ouvi 497 minutos de Taylor Swift E hoje é dia 5 Hoje é dia 5 Né? Em abril Eu ouvi 4.231 minutos De Taylor Swift Ué, não tem de antes não? Só tem de abril e maio? Abril Eu queria ver de antes Porque eu acho que ia ser o Cowboy Carter Isso não é o total? Não é o total Foi só em abril O 4.000 Apenas em abril Você tá repondo as strings Que você furtou da Taylor É, tipo Eu tenho que fazer isso, né? Preciso ajudá-la Vocês estão ligados Pô, é foda Porque eu tô com medo da Taylor Não conseguir se manter lá em Paris Ela tá em Paris agora, né? Pra The Eras Eu tô com medo Tipo, sei lá Ela não conseguir Comprar um croissant Um cafezinho Aí eu tô dando stream Igual louca, né? Acho que eu devo isso a ela Ela vai pedir empréstimo Mas, olha só Alguém sabe se dá pra ver Antes de abril? Music Não, eu tô no errado de novo Sua cápsula do tempo Abril Dá? Onde, gente? 2023 Tá, não Não Março Ó, março Top artist Beyoncé Top música True story Eu não sei como Que não foi Daughter Juro por Deus Juro por Deus, mano Fevereiro Top artist Taylor Swift Música Overcompensate Do 21 Pilots Inclusive Tá num Tá rolando um bafafade Que eles vão vir pro Brasil, né? Tô só de olho Tô só de olhinho Só de olhinho Se clicar na música Mostra o top 5 Deixa eu ver Deixa eu ver Se alguém te avisar Que tu tá desmutada Desculpa César Vai Tomar No olho Do teu Com vontade Com muita vontade Desculpa Eu me arrependi Deixa eu ver a música aqui De Março True story Não Não Olha aqui Não é possível, gente A primeira é True story Da Ariana A segunda é Imperfect for you Da Ariana A terceira é De 10 mulheres A 11 é maluca Do MC Sassy Gente, não Tá em quinto Blackbird Da Beyoncé O cover Não, isso aqui não existe Não, isso aqui não, gente Não, não, não Não é possível que eu ouvi tudo isso De MC Sassy O meu top de abril Ficou Fortnight I can do it with a broken heart The smallest man who ever lived Who's afraid of little old me It down bad MC Sassy Do absoluto nada Pô, eu amo MC Sassy Ele é muito bom Muito hétero É foda, mano Desculpa Perdão, viu? Eu tentei Elisa, muito obrigada pelos 4 meses Tamo junto, meu amor Viu a treta do Kendrick e do Drake Eu não vi sobre a treta Mas o lado que o Kendrick tá Eu tô junto Então É isso Ah, mas ele pode estar errado Bel, não sei o que Tudo bem Eu não vi nada Eu prefiro me manter ignorante Mas é que eu consumo muito Kendrick acompanha uma cota Então Do lado que ele tá Eu tô Tá bom? Eu não acompanhei isso ainda Eu vou te falar bem a verdade, tá? Mas eu gosto de uma fofoquinha assim Do lado Do lado não, né? Uma fofoquinha do mundo dos famosos Então já fica aí o aviso Coloquei aqui no Google Como quem não quer nada Vasco Só pra olhar O Hugo Moura foi expulso? Enfim Não Eu fui O Hugo mandou Eu gostava muito Do Do Drake Tipo, das músicas dele A maior cota atrás Tipo, eu não escuto muito Muito hoje em dia não, tá? Não vou nem te mentir Não escuto muito Olha, gente Aqui Eu tava fazendo antes, né? Porque todo domingo Eu arrumo Os meus remédios Aí eu tava fazendo antes E assim A minha psiquiatra Falou que era de boa Tirar o remédio Da embalagem O que eu tomo durante o dia, né? E colocar aqui Tipo, não teria problema De tirar da embalagem Mas Eu ouvi as beldades farmacêuticas Também Tá? E aí Eu aproveitei na verdade Porque o remédio que eu tô tomando Ele tem aqueles destaquezinhos Então é de boa De colocar ele Ele soltinho ali Só que no No papel, sabe? Ó O papel dele ainda Então deixei ali Sabe? Porque não posso Gria Além de ser caro Eu não posso dar esse mole Eu não posso Deixar que talvez Pelo fato dele Não tá sendo conservado Não faça efeito Eu não posso deixar Que talvez o remédio Não funcione Não posso Então é o que Tá dando pra fazer Entendeu? Eu, hein? Nossa, sua camiseta É a camiseta que eu já usei Várias vezes Do Caderudo Ó Caderudo Aí ele tá aqui The Brazilian Slasher Tá escrito aqui embaixo É isso Cara, teve uma pessoa Que me mandou um vídeo Eu acho que foi no Instagram Não me lembro mais Me mandou um vídeo De uma mulher Que foi até o estabelecimento E aí apareceu tipo Um cara queria cobrar mais dela Sei lá o quê E aí ela não queria pagar O cara insistiu Ela pegou Abaixou as carças Cagou Na frente dele E jogou nele Mano, ela Caga numa velocidade Mas aí, gente Mas já tava na porta É sério E ela pegou Cagou e jogou nele Eu não vou mostrar, né, gente Vou mostrar Mas é exatamente Isso que acontece E aí falaram Ó, Abel Abel com o velho Da furadeira Eu falei, gente Que imagem Eu tô passando, cara Que é isso? O Yakult dela em dia Eu ia falar A mulher era eu Mas eu tenho Intestino preso Eu tenho um pouco também Sabia Ontem, jogando Valorant Entrou um cara insuportável No time Não calava a p*** Da boca Enquanto eu tava tentando jogar Eu ficava sozinha O tempo inteiro Contra três do time inimigo O cara não calava a boca Eu abri o mic Eu xinguei ele De tudo que veio Na minha cabeça Tudo Falei, o seu arrombado Tu quer dar pitaco Tu fica vivo Filho da p*** Não tá ajudando em p*** Nenhuma p*** Aí ele ia falar alguma coisa Eu falei, xixi Cala tua boca Escuta agora também E ele ficou quieto Aí o resto do jogo Ele ficou quieto Eu pensei, nossa senhora Que paz F*** Tomar no c*** O cara nunca Lava a boca, mano Pelo amor de Deus, velho Não, mano Ele nunca Mano, sério Quem tava acompanhando A live do Vini Tá ligado, velho Não aguentava mais, velho Eu tenho a minha Pior que a minha paciência Ela é gigante Ela é gigante Com o homem não, né O homem aleatório Que eu nunca vi no Valorant Foda-se Mas num todo Ela é uma pacienciona Vou te falar Só que eu não tava mais aguentando No final eu ainda falei Ô Reina Da próxima vez Tu pega e limpa Esse teu c*** sujo Pra sentar nessa tua cadeira aí Que tá fedendo a c*** Chata do c*** Falei pro cara Bel, lembrei de uma coisa Tu comp... Detalhe Arroba cueca reserva Do Editeus Mandou Lembrei de uma coisa Tu compartilhou as suas playlists Esses dias E eu abria Hoje decidi ser triste Queria dizer que ela começar Com quem não quer sou eu Do seu Jorge Fez minha madrugada Principalmente porque Logo em seguida Vem tolerated Eu não tava brincando Quando eu falei Quando eu falei Que eu decidi ser triste Você escreve Nos livros que você lê Escrevo Tem alguma playlist De ser feliz Não comigo Ô Boiola Pode achar aí Spotify afora Comigo Não, brincadeira Tem uma que chama Não é assim Ai nossa Acordei Ai que felicidade Mais um dia Não é isso Mas é um negócio Que é uma coisa boa Sim, um negocinho Bom de sentir Aí são umas músicas Que me dão Uma coisinha boa E literalmente Esse é o nome Da playlist Uns negocinho Bom de sentir A Esquizer Nerds Tem uma chamada Músicas Tristes Pra Malhar Me manda Gui, me mandarias A de Pagode É verdade É verdade Não existe roqueiro Quando toca raça negra Essa tem samba e pagode E é muito boa Down bad Taylor Swift É verdade As que você não gosta Do Torture Poets Ovo xoxota da Bel Que arroba é esse Gente Que arroba é esse Tem uma que eu não gosto Assim Eu não escuto Tanto Vamos lá É Torture Poets Department Né A segunda música I Look In People's Windows Tipo assim Eu escuto Mas não é aquela coisa Meu Deus Minha vida mudou Tá ligado Mas eu tô ouvindo Basicamente o álbum inteiro Então é difícil Pra Falar uma que eu não gostei Assim Sei lá Eu gosto Jack and Fix him Eu gosto Eu gosto porque Ela tem uma vibe Meio Ai Western Assim no início Meio country E Eu gosto da voz Da Taylor grave E ela começa a música Com a voz grave Ela continua a música Com a voz grave Então eu gosto bastante Jack and Fix him Cassandra é Minha segunda favorita E a terceira Acho que é Peter Não A terceira Acho que é The Black Dog Junto com Peter Não sei Mas é O foda de The Black Dog É que eu passo muito mal Com o fato Dela cantar A música toda E no final Ela fala I just can't believe All habits die Scream Acho muito foda Ela falar que Velhos hábitos morrem Gritando Enquanto ela sussurra Gosto muito Tem outra também Que eu não vejo muita gente falando Mas que tá entre as minhas favoritas Que é Clara Ball Acho que é por conta De me identificar Com algumas coisas Que ela fala Tá ligado E eu não sei Eu gosto muito De Clara Ball Mas principalmente Da Bridge Principalmente Onde ela fala It's hell on earth To be heavenly Eu acho muito foda Essa frase Porque realmente É um inferno na terra Tu tem que ser exemplo Pra tudo E os caralho é quatro É uma coisa impossível De viver assim Obrigada E aí